Júlio César foi uma figura colossal que se destacou na sua época e ainda projeta sua sombra sobre os nossos tempos. No entanto, como frequentemente acontece com esses titãs do passado, suas vidas muitas vezes são resumidas em um único episódio. E para César, seu ato final mais famoso é nos idos de março, onde foi esfaqueado até a morte diante do senado pelos romanos insurgentes. Embora essa cena seja dramática, seria um equívoco ler apenas esse último capítulo da sua incrível história. Na verdade, assim como Alexandre o Grande, ele tinha uma longa história de enganar a morte. E hoje veremos como Júlio César fez isso. César nasceu no ano 100 a.C., no último século da República Romana, e esses tempos eram conturbados. A crescente desigualdade econômica e a deterioração das normas políticas criaram um ciclo vicioso que desencadeou conflitos internos cada vez mais mortais. À medida que a transferência pacífica de poder se desmoronava, o controle de Roma era agora conquistado pela força militar e com consequências mortais para a oposição. Essa desconstrução alarmante da sociedade resultou em horrores nunca antes vistos na cidade. Entre eles estavam as proscrições, que era uma lista divulgada com os nomes de todos aqueles que seriam caçados e mortos, e suas cabeças seriam exibidas como advertências horripilantes. E aos 19 anos, César se viu nessa lista. Embora de pouca relevância política na época, ele era sobrinho de Caio Mário e havia se casado com a filha do cônsul Lúcio Cornélio Sina. Ambas as conexões o colocaram no lado oposto à Sula, que havia acabado de tomar Roma com suas legiões. Como parte da reorganização do poder pelo regime, o ditador ordenou que o jovem Júlio César se divorciasse de sua esposa, uma ordem que ele se recusou a cumprir. Então avisos foram emitidos para sua prisão, e ele foi forçado a fugir para o campo. Com uma recompensa por sua cabeça, César se tornou um fugitivo, evitando patrulhas e qualquer um que pudesse traí-lo. Como se as coisas não estivessem ruins o suficiente, ele aparentemente contraiu malária e foi detido por um grupo de soldados enquanto se movia entre os esconderijos. Felizmente, ele conseguiu subornar os soldados, mas isso custou quase todo o seu dinheiro. Eventualmente, a perseguição afrouxou quando César foi perdoado graças às intervenções de sua mãe e ao lobby de outras figuras influentes. E essa foi a primeira de muitas ocasiões em que a sorte parece tê-lo salvado. Após o seu perdão político, César conseguiu retomar a sua carreira pública ingressando no exército. Ele foi para o leste para servir na equipe de Marco Minúcio Termo, governador da Ásia. As forças romanas estavam ocupadas suprimindo várias cidades que haviam participado recentemente das guerras mitridáticas. Suas operações os levaram à cidade de Mitilene, que foi sitiada e eventualmente tomada de assalto. Ao que parece, durante a luta, o jovem César se destacou de tal forma que ganhou a coroa cívica, uma das maiores honrarias de Roma por bravura. Essa condecoração cobiçada era concedida àqueles que arriscavam suas vidas para salvar a de outro soldado. De acordo com as memórias de Massurio Sabino, essa honra exigia especificamente que o indivíduo não apenas salvasse um cidadão, mas também matasse o inimigo que os ameaçava e também teriam que manter a sua posição sem recuar. Podemos então concluir que César enfrentou a morte de frente e não recuou. Com essa conquista em seu currículo, César retornou a Roma em 78 a.C. Ele seguiu um caminho político convencional e mergulhou nos tribunais romanos, ganhando experiência, exposição e reputação. Após vários anos exercendo estas atividades, ele se aventurou ao leste no ano de 75 a.C., para continuar sua educação nas grandes escolas de filosofia e retórica. No entanto, durante a viagem, seu navio foi interceptado por piratas na costa da Ásia Menor, e ele foi capturado. Quando exigiram 20 talentos de prata para sua libertação, ele simplesmente riu gabando-se de que valia muito mais do que isso, e sugeriu que exigissem 50 talentos ao invés disso. Mensageiros então foram enviados para arrecadar o dinheiro, deixando César com seus ferozes sequestradores por 38 dias. Segundo Plutarco, ele os desprezava tanto que eles eram tratados mais como sua guarda pessoal do que como carcereiros. Quando ele dormia, ordenava que ficassem quietos, e quando eles se exercitavam, ele competia com eles sem grande preocupação. Quando ele escrevia e lia poesias para eles por tédio, zombava daqueles que não apreciavam a poesia como bárbaros iletrados. E quando todos riam, ele fazia ameaças constantes de crucificá-los. Assim que o resgate foi pago, César se apressou para a cidade de Mileto, reuniu uma pequena frota de navios que ele mesmo liderou, e foi diretamente à base dos piratas. Os piratas, por sua vez, ficaram chocados, para dizer o mínimo. Os sequestradores foram capturados, juntamente com seu tesouro, e o resgate que César havia pago recentemente. Fiel à sua promessa, César eventualmente os crucificou, embora haja algumas fontes que dizem que ele os degolou. Seu destemor, determinação e desejo de vingança, mais uma vez o guiou por uma situação que poderia facilmente tê-lo levado à morte. Ele prosseguiu com seus estudos em Rhodes, e retornou a Roma no ano de 73, para iniciar a sua ascensão nos circos honorios de uma forma séria. Em rápida sucessão, ele obteve os seguintes cargos, pontífice, tribuno militar, questor, curador da Via Ápia, edil, pontífice máximo, pretor e, finalmente, propretor, onde conquistou um triunfo enquanto lutava em Hispânia ulterior. Seu sucesso, juntamente com somas enormes de dinheiro, foram gastos para conquistar a cobiçada posição de cônsul no ano de 59 a.C. A eleição era de tamanha importância que César até mesmo abriu mão de celebrar o seu triunfo para concorrer. Nesse ponto, ele também forjou uma aliança política com Pompeu e Marco Crasso, que ficou conhecida hoje como o primeiro triunvirato. Junto, os três foram capazes de avançar grande parte de suas agendas diante da oposição senatorial, embora suas táticas autoritárias tenham lhes rendido inimigos. Enquanto era cônsul, César assegurou sua posição nas províncias do norte da Itália e do sul da Gália. Logo em seguida, foram oito anos de campanhas árduas, conhecida como as Guerras Gálicas. Tudo começou quando César se envolveu na Gália sob pretexto de ajudar as tribos aliadas e manter a paz. No entanto, cada conflito ampliou o escopo da sua campanha e criou mais oportunidades para ele encontrar motivos para travar mais batalhas. Em essência, César havia voluntariamente se envolvido nas areias movediças dos assuntos gauleses e aproveitou todas as oportunidades para se envolver ainda mais. No ano de 54, ele efetivamente conquistou o controle de toda a Gália por meio de uma série de guerras, apenas para descobrir que essas conquistas estavam em risco de serem aniquiladas por uma revolta generalizada, liderada por Vercingetorix. E no ano de 52, os dois se enfrentaram decisivamente em Alésia, onde foi o clímax das Guerras Gálicas. Aqui, as dez legiões de César conseguiram aprisionar Vercingetorix e seus aproximadamente 80 mil soldados, construindo uma muralha de circunvalação de cerca de 18 quilômetros. No entanto, uma força gaulesa de socorro supostamente com mais de 250 mil homens estava a caminho. Para enfrentar esta nova ameaça, as legiões se entrincheiraram e construíram outra linha de defesa, desta vez voltada para fora. Quando o exército gaulês finalmente chegou, eles acamparam nas colinas ao redor e fizeram uma mostra impressionante de força. Ambos os lados se prepararam para o confronto iminente. No dia seguinte, houve uma frenética atividade enquanto os romanos reforçavam as fortificações. Os gauleses construíram escadas, cordas para escalar e equipamentos para preencher as valas e superar as defesas romanas. Naquela noite, gritos ferozes e trombetas ecoaram pelas colinas enquanto o exército gaulês lançou um ataque total às fortificações externas de Roma, enquanto Vercingetorix atacava as muralhas internas. E a luta foi extremamente intensa. Graças à grande escala das defesas legionárias, os romanos conseguiram resistir e repelir os ataques. A próxima onda chegou no dia seguinte, quando os ataques gálicos atingiram toda a extensão das fortificações. Ao meio-dia, o golpe principal ocorreu quando 60 mil gauleses invadiram os declives noroeste e atacaram um acampamento romano vulnerável. Mais uma vez, Vercingetorix lançou seus próprios ataques contra as muralhas internas. As legiões estavam espalhadas, o que as deixava numa situação perigosa, enquanto tentavam se defender em todas as frentes. Em áreas mais vulneráveis, a pressão se mostrou avassaladora e os gauleses conseguiram romper as defesas, transpondo as muralhas e derrubando as torres, enquanto os comandantes romanos desesperadamente deslocavam as suas forças para preencher as brechas. César, e ele próprio, percorriam os setores, incentivando os homens e levando-os a grandes feitos de valor. Quando os gauleses começavam a invadir o acampamento do noroeste, as coisas pioraram, mas Júlio César pessoalmente liderou sua cavalaria e várias coortes e um contra-ataque que interrompeu o avanço. O resultado da batalha e da campanha estava em jogo. No final, foram os gauleses que cederam primeiro. Quando um contra-ataque de cavalaria bem posicionado atingiu os flancos inesperadamente. O espírito dos gauleses foi quebrado e com isso veio o colapso da rebelião. César havia enfrentado toda a força do pior pesadelo de Roma, e ainda mais no território deles, desafiando a morte face a face. A conquista da Galha trouxe a César riquezas e prestígio incalculáveis. Mas enquanto o público celebrava em Roma, seu retorno político estava longe de ser entusiasmante. No cerne da questão estavam as condições sob as quais ele seria autorizado a retornar. Muitos no Senado o viam como um tipo de ameaça, e queriam que ele abrisse mão de grande parte de seu poder. Para César, essas concessões unilaterais corriam o risco de colocar-os à mercê de seus próprios inimigos, que estavam ansiosos para encerrar a sua carreira ou até mesmo a sua própria vida. O que desenrolou nos meses seguintes seria uma complicada série de manobras políticas envolvendo muitos dos jogadores mais poderosos de Roma. Mas a teimosia, a jogada arriscada, os rumores e as informações equivocadas que assolaram a crise em escalada forçaram a mão de César. Como um animal encurralado, ele foi compelido a agir, e atravessou o famoso rio Rubicão com suas legiões no ano de 49 a.C. A sorte foi lançada.